O que é o Rodriguinhos? O que passa para Yannick Tchaló, estava liberto na grande área, no 1º meio, Yannick Tchaló faz o golo do Sporting no Algarve. E vai comemorar com o Miguel Veloso, foi a explosão de alegria no banco do Sporting, é de facto muita alegria do Sporting e também dos adeptos que saltaram das macarras e fazem agora a festa. O Veloso começa à direita com o tal desequilíbrio que o Sporting já tinha conseguido outras vezes, Guarindo que é o médio central, tem de ir à esquerda, depois não está na zona central. Bruno Alves está muito fora da grande área ali e obviamente não há ninguém para marcar Yannick. Estavam dois jogadores do Sporting para se apunar, agora ele vai ali ainda tentar melhorar o meio, ainda havia de Arlândia. Yannick Tchaló, já o dissemos e também aqui. E o que vai para a direita é o Rodrigues. Magnífica esmercação, diz Maio Lov, passou para o Zapo Nauru, tentou meter a granatária, o Romeno ainda é Yannick, vai fazer o 2º, passou e a bola para a Bolíza, golo! Yannick Tchaló! Está lá o compadre Miguel Veloso para escojar, Yannick pisa, 2 a 0, está a cheirar o golo Yannick, e agora fez o 2 a 0, Yannick Tchaló! É incrível a falha de Zapo Nauru, antes disso é notável a chegada de Ismaelov, até agora estava a ser fundamental sobretudo pelo que estava a fazer em termos defensivos. E o Zapo Nauru diz que não, mas sim, foi um erro e foi um erro com consequência para o resultado. E o Zapo Nauru deixou este homem, Ismaelov, na cara de Elton, este homem de Tchaló, perdão, na cara de Elton. O Jero Lass, aqui, muito bem, Zapo Nauru falhou logo ali, depois, fascista, incrível. E o Zapo Nauru falha primeiro quando permite que Ismaelov domine, aqui reparte, totalmente fora do lance. O Russo vê tudo bem, vai embora de Pedro Emanuel, e depois Zapo Nauru tem 3 oportunidades de resolver o lance, faz às todas. Os bonecos que Miguel Flosiane e Tchaló proporcionam são absolutamente... Porto pode reduzir para dois ali, Alonso González, quem se prepara para tentar converter, Alonso. Alonso está com um pezinho dentro da grande área, não pode. Alonso González, muito concentrado. Patricio na beleza, Alonso, bate o penalti, atirou e defende o Rui Patricio. Vai um e um, está com a corda toda na segunda parte, grande defesa do Puto, é canto para a equipa do Porto. Isso bem lembro da primeira vez que o Rui Patricio foi chamado aos titulares, fez exatamente o mesmo. Foi o sentador e o time que defendeu um penalti. Aqui está o Rui Patricio.